Lívia, me fala uma coisa, como é que é estar dentro do SBT, como é estar ao vivo todo dia? Recado para as meninas que estão em casa, né? Se espelham em você, tanto na beleza como no jeito de ser. Ai, olha, eu tenho o prazer de ter como primeiro registro em carteira profissional o SBT. Eu tinha 14 anos, tirei minha carteira profissional para ser registrada. Aqui nessa emissora maravilhosa eu aprendi muita coisa e a humildade é a base de tudo. Não basta ser humilde, parecer humilde para o telespectador, porque muita gente passa uma coisa que não é. Infelizmente ainda tem gente assim, mas dentro é importante a verdade, você ser humilde mesmo no ar e fora do ar. Muito bem, esse também é meu lema, naturalidade, humildade, a gente tem que ser quem a gente é. E é isso que cativa quem está em casa, né? Porque ninguém é bobo, as pessoas percebem. Eu acho, eu acho que essa coisa da TV está tão realista hoje em dia, essa tecnologia, que as pessoas conseguem sacar melhor hoje quem é quem.